Tu quer me agredir? 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 Se eu quiser eu vou fumar, ué Sou fumante O problema é teu, irmão Se você tá incomodado, você vai pra outro local Se eu quiser eu vou fumar Não, tu não vai pegar minha massa Tu quer prender minha massa agora? Não, só quero dar uma olhada Já olhou, já tirou o que tinha daí de dentro E o negócio que você me pegou, tu não vai me derrubar? Pega aí, pode pegar maconha Eu sou maconheiro nenhum aí Eu sou maconheiro Algum problema? Eu fumar maconha, algum problema? Então, ué Tá incomodado? Agora eu vou lá Se adianta, por favor Se adianta, por favor Se adianta, por favor Se adianta, por favor Agora eu estou pegando as minhas coisas Dá licença Dá licença Tá licença Tá licença Que legal A gente não vai fazer Ninguém gosta de policia Então, tá empate Eu não gosto de polícia.